O auxiliar da doutora Ana Paula? Agora você vai pegar esse platinho aqui e vai colocar esse remédio aqui ó. Olha o kit de médico da... Ah, você vai montar o seu kit consultório, né? Né filha? Esse kit consultório da doutora Ana Paula é... Ele é móvel, pode carregar ele para fazer atendimentos de emergência, né Gi? Gi, olha aqui para os amiguinhos. O que que aconteceu com a super sereia? A minha irmã tava pintando e a Gi chutou ela. Chutou ela? Ah, foi isso mesmo que aconteceu doutora Ana Paula? Foi. Olha, opa, é só encaixar aí o seu consultório móvel, ó o consultório móvel da doutora Ana Paula, olha que legal. Eu vou fazer assim. Eu vou ver o ouvidinho dela. Você vai olhar o ouvido dela? Sim. Olha doutora Ana Paula. E tá tudo bem? Esse lado está tudo bem. Meu Deus, mas que sujeira a aventureira. Nossa, tem um pé de alface aí no ouvido da aventureira vermelha? Deus me livre, não é isso não, é diferente. Que sujeira que é doutora? Pode ser um... Kiwi. Eu vou ter que tirar com isso aqui. Com o que? Será que eu trouxe hoje? Ah, achei. Achou. Não, tem bom, mas tá bom. É, pode usar com... Isso ajuda. É, ajuda a tirar o pé de alface aí. Né, né, Ki? Olha, a Aninha tá vestida de Gi hoje, ó. Olha, esse potinho. Nossa, ela tá bem bonita com essa roupa aí. Olha, tá linda, olha, a de Gi. E você, de doutora Ana Paula, também. Eu sou de doutora Ana Paula. Gente, olha aí. Tá. O que tem aqui? Meu Deus, eu acho que alguém fez alguma coisa no ouvido dela. Credo, olha que sujeira. Tem bicho aqui. Tem bicho aqui, olha. Ai, que nojo. Bom, eu já vi que ela tá melhorando. Gi, será que você tá sentindo dor aqui? Aonde? Aqui na mãozinha dela. Eu não, tô sentindo dor de cabeça. Na cabeça? Será que você vai bater a cabeça? Provavelmente eu bati a cabeça. Deixa eu ver se você tá... Culpa da Jessie. E do Lucas também. Não, é assim que você faz. A gente não pode brigar com as pessoas. Ah, mas ela me derrubou mesmo. Mas a gente tem que tomar cuidado com ela. Vai que não foi ela. Vai que você trouxe em outro lugar. Tem que eu respeitar o amiguinho, né? Né, Gi? Né, Doutor? Pelo que eu tô vendo aqui, você não tá com febre. Ó. Não, essa minha é a Gi. Olha, tá muito alta a febre. Essa é a aventureira super sereia. Isso. A Doutora Ana Paula vai dar um remédio pra ela agora, que ela tá com febre, né? Não. Ainda tem um negocinho aqui, ó. Não? Eu tenho que fazer assim. Nossa. Eu tenho uma seringa que é a minha ajudante. Que tá aqui. Ah, que eu tô ajudando. Que ela tá aqui. Eu sempre coloco aqui. Então, eu vou pegar um remédio. Um remédio. O que que é isso? O que que você fez? Nossa, tá desmontando teu consultório móvel. Bom. Gi. Ó, pessoal. Aqui tem muitas coisas legais. Então, eu vou mostrar pra vocês outro dia. Tá. Eu vou pegar um remédio que tá cheio. E aí, eu vou pegar assim. Coloca a ponta. Puxo. Ah. Pegando. Ai, já vai ficar descalça. Pronto. Ó. Vou dar até essa quantidade. Olha. O Gi, a Doutora Ana Paula vai dar uma injeção na... É o remédio. Vai na boca. Olha. Mãe, parece você. Ela tá vermelha igual a... Esse... Glug, glug, glug. Esse... Esse remédio de tutti-frutti. Hum. Eu espero que você goste, porque tem morango. Hum. Você não gosta? Que amargo. Que nojo. Ai. Isso não é amargo, ó. É. Hum. É, isso é bom, tá? Aninha. Que que você tá pondo na boca aí, Gi? Que que é isso aqui? Você tá... A Gi tá descalço. Ajuda. Ajuda. Ajuda a Doutora Ana Paula. Dá pra ela. Agora eu vou dar esse remédio pra ela. Olha. Ah. Até que é bom. Ai. Tô também. Eu sabia que você ia ter descalço. Deixa eu descalço. Doutora. Deixa eu descalço. Ah. Ah. A Gi. Não. Não, queira. Fala que você tá com dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça. Ah. Ah. Não, tá mesmo. Ela bateu a cabeça. Tadinha da Gi. Bateu a cabeça de verdade. Tá com dor de cabeça, Gi? Você quer o remédio? Você sabia que a Gi gosta de tomar remédio? Dá um pouquinho pra ela, doutora Ana Paula. Tem que tomar cuidado. Não vai exagerar, não. Você só pode tomar remédio quando você está doente. E quando o médico indica, né? Eu tô doente. Você tá com dor de cabeça? Porque você bateu a cabeça? Eu tô doente. Agora eu vou ter que... Doutora, eu vou te contar uma coisa. Hoje, quando a Gi tava brincando com as primas dela, que é tua prima também... Eu tô no horário de sair. Não, mas ela precisa tomar um remédio. Verdade. Urgente, sabe por quê? A hora que ela tava brincando com as primas dela no sofá, né, filha? Né, né, Aninha? Aliás, Gi, você caiu e bateu a cabeça de verdade, não caiu? E tá doendo? Precisa. Ela precisa de um remédio. É de um remédio. Calma, cuidado. Aí você pode medicar ela, doutora, por favor? Posso. Gi, eu acho que você vai sentir bastante dor mais. Pronto. 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 Você está melhor. Você está melhor? Eu estou muito melhor. Eu estou muito melhor. E você? A Gi está com dor. Agora eu vou ter que dar um remédio pra Gi. Deita aqui, ó. Ela vai deitar aqui. Deita, Gi. Eu não quero deitar. Não? Pega um travesseiro pra você. Você não quer? Não. Eu tenho que ir embora. Ah, é mesmo? Pronto. E aí, é gostoso, Gi? É bom o remédio? Cuspe. Ela cuspiu, doutora. Eu preciso dar outro. Agora você não vai melhorar. Tem que tomar outro. Não pode cuspir. Agora eu melhorei. Não. É da vacina. Ah, ela quer que você dá vacina nela, doutora Ana Paula? É. Não doeu? Não doeu? Não? Você sabia, doutora Ana Paula, que a Aninha... A Aninha mesmo, não? A Gi? Ela não tem medo de tomar vacina, de fazer exames. É verdade. E aqui eu ainda gosto. Você gosta? De tirar as fãs. Eu? Eu não gosto, não. E aí? Pronto, olha. Pessoal, este foi o vídeo usando a criatividade e imaginação. Aqui esta é a Aninha, que se vestiu de Gi. Esta é a Ana Paula, a prima da Aninha, que se vestiu de doutora Ana Paula e que arrasou as duas. Olha a roupa dela, que legal. Olha, tem um jaleco, olha que chique. Olha aqui do coração, de ver se o coração está bom. E olha aqui, a roupa de Gi da Aninha tem uma estrela. Irmão! E agora nós vamos despedir dos amigos. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Não, essa... Valeu!